O sufocamento ou obstrução das vias respiratórias é o principal motivo de morte acidental em crianças com idade entre 1 a 3 anos e basta uma fração de segundos para acontecer. O engasgo ocorre quando há dificuldade na respiração causada pela aspiração de objetos estranhos para o organismo, como líquidos, alimentos e brinquedos. A tosse é o principal indicativo quando uma criança está engasgada, mas existem ainda outros sintomas, como o barulho repentino no peito da criança, dificuldade em respirar, unhas e lábios roxos e a voz rouca. Mesmo quando o engasgo não for grave, é indispensável a ida ao médico o mais rápido possível, pois ele irá fazer todos os exames necessários. Quando a asfixia é total e a criança não consegue tossir, respirar ou emitir som, é importante a ajuda imediata de um profissional para utilizar os procedimentos adequados. A manobra de Heimlich é usada em todos os casos de engasgo, tanto em crianças como em adultos, sendo que em bebês até 12 meses é realizada a tapotagem. Meu nome é Mônica Libardi, sou enfermeira do SAMU há 13 anos e eu vou mostrar para vocês a técnica para a gente tirar um bebê que está engasgado. Você observa uma face de choro, mas não sai o som. Você então vai olhar a boca, ver se consegue visualizar o que está obstruindo. Caso você consiga ver o que está obstruindo, faça os dedos em forma de pinça ou em forma de gancho e tente retirar. Se você não vê, não pode tentar retirar. Você vai colocar então esse bebê aqui no seu braço, fazer os dedos na forma de V, da letra V, para levantar esse pescoço. Abaixa o máximo que conseguir, com a parte fofinha da nossa mão, nós vamos bater no meio desses dois ossinhos aqui em cima. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Imediatamente, segura a cabeça, vira e faz cinco compressões, bem no meio do peito, com dois dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou então olhar para ver se essa manobra que eu fiz conseguiu mobilizar, mexer o que estava obstruindo. Olhei, não consegui ver ainda? Ela ainda está se mexendo? Eu faço novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura, vira cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Olho de novo. Caso agora eu esteja vendo, eu vou em forma de pinça ou em forma de gancho retirar o objeto. Caso essa criança pare de se mexer, imediatamente eu tenho que colocá-la numa superfície dura, no chão ou em cima da mesa, pedir ajuda, falar que eu estou do lado de uma criança que parou de se mexer, depois de ter uma obstrução da via aérea, do engasgo, e começo a fazer as compressões no peito. Ligo, peço ajuda e peço um desfibrilador externo automático, o DEA. Ele não cabe mais aqui no meu braço, ó. Meu braço não chega no pescoço, tá? Então, o que eu faço? Eu pego essa criança, coloco ela aqui no meu joelho, de um jeito que eu consiga, com a minha mão fechada e a outra, empurrando essa mão fechada, fazer o que a gente chama manobra de Heimlich. São golpes que a gente faz e isso vai fazer com que levante o tórax aqui da criança e impulsione para fora o que está obstruindo. Se ela for um pouco maior ainda, eu posso colocar ela de pé aqui na minha frente e também fazer com ela de pé esses golpes, tá? A minha mão fechada, o dedão na parte da pele, a parte menor eu apoio com a outra mão e vou fazer os golpes. Se durante esses golpes ele não colocar para fora e perder a consciência, desfalecer, faremos a mesma coisa. Iremos colocar numa superfície rígida, pedir ajuda, pedir um DEA e começar as compressões. No caso, como é uma criança já maior, a gente vai fazer com uma mão, bem na linha aqui do peito dos mamilos, uma mão eu vou fazer as compressões. Esse aqui é um manequim bebê. Eu estou falando de uma criança, por isso uma mão, apesar de estar no manequim bebê. Uma importante dica para evitar o engasgo em crianças é retirar qualquer objeto de risco do alcance delas, como por exemplo, objetos pequenos, bebidas e alimentos granulados como feijão, arroz, milho e azeitona. O chão deve estar sem nenhum objeto que possa vir a causar um acidente, como bolinhas pequenas, moedas e botões. Cuidado com sacolas de supermercado ou embalagens de brinquedo que possam causar asfixia. Fique atento! Prevenir é o melhor meio de evitar acidentes.